Ozzy Osbourne lança um novo álbum com diversas colaborações, nomes de peso no meio musical, como Jeff Beck, Zach White, Eric Clapton e o Deus Tona Yomi, e entre outros grandes nomes que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo. E essas collabs potencializaram as músicas do novo trabalho de Ozzy Osbourne, que no auge dos seus 73 anos de idade, mostrou que o heavy metal está mais vivo do que nunca, e arrisco a dizer que esse disco chega ao mesmo patamar que o aclamado No More Tears. Bom, confira nesta resenha em mais um vídeo do canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pabllo Sato, e antes de mais nada vou dar um aviso bem rápido, que é basicamente para você se inscrever neste canal por dois motivos, para não perder os próximos vídeos e também incentivar que esse projeto continue a ajudar a espalhar a santa palavra do rock. E aproveitando também, quero indicar os dois vídeos que fizemos sobre a carreira solo de Ozzy. Esse já faz uns anos, mas está bem legal. E ao mesmo tempo também fizemos a biografia do Black Sabbath, vou deixar linkado na descrição todos esses vídeos. Bom, e agora sim, chega de enrolar, prepare o Santo Graal e bora para o vídeo. Em fevereiro de 2020, Ozzy tinha lançado o álbum Ordinary Man, que contou com diversas parcerias nas suas composições, e que teve bastante destaque na mídia. A parceria com Elton John e o rapper Post Malone, por exemplo, repercutiu bastante. Fora os outros músicos convidados para tocar, como Slash, Tom Morello, Death Makai, Shed Smith e entre outros nomes. O álbum foi aceito, mas não tão surpreendente. Posso dizer que superou o Screen de 2010, que, pasmem, na época já fazia 10 anos de seu lançamento, como o tempo voa. Bom, após o disco Ordinary Man, Ozzy já resolveu fazer um próximo álbum, e com a promessa de superar o antecessor, e aqui chegamos ao novo lançamento, Patience No. 9, que traduzindo ao pé da letra, significa paciente número 9. Com várias faixas autobiográficas, como a própria faixa título, que remete ao estado de saúde dele. É aquela clássica música com o refrão chiclete e riffs fodas. Bem interessante, e olha, essa música parece as clássicas oitentistas do nosso Mad Men. A segunda faixa, Immortal, é um desabafo. Ozzy canta que, apesar de tudo, ele é imortal. E de fato é. Essa é a música mais curta do disco, um estilo bem hard rock, claro, talvez muito influenciado pelo baixista do Gus N' Roses, Duff McCann, que tocou nessa música. Na sequência temos Parasite, essa música achei mais na pegada dos últimos álbuns. Ficando evidente neste trabalho que Ozzy largou mão daqueles efeitos eletrônicos adotados desde o Black Rain. Só que, em termos de curiosidade, essa música tem como participação o velho conhecido guitarrista Zach White e o saudoso baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins. Já na música No Escape From Now, temos a ilustre participação do guitarrista Tonayomi, que colaborou na composição dessa música. E é isso mesmo, apesar do Black Sabre ter encerrado as suas atividades, o Tonayomi deu o ar de sua graça nesse disco. Mas a segunda música que ele participou me agradou mais do que essa. E vamos falar dessa música um pouquinho pra frente, então é só aguardar. Em sequência temos a One of Tuesdays, enquanto a faixa título achei bem na pegada dos seus trabalhos na década de 80, essa se encaixa perfeitamente no álbum No More Tears. É bem a vibe daquele álbum e também por causa da sua base de piano e solos de guitarras sensacionais tocados pelo Eric Clapton. Já a música Mr. Darkness é a sétima faixa do disco, marcando a nossa viagem com uma balada. Porém depois a música estoura nos refrões e o destaque vai para a bateria de Taylor Hawkins, que mais uma vez participa. A próxima música, Notting Fizz Right, outra faixa com um refrão grudento. A música vai de 0 a 100, uma questão de pouco tempo. Tem uma base leve e aumenta em determinados pontos. Nada que não vimos nos últimos trabalhos de Ozzy. Essa música foi escolhida como single para divulgar o novo álbum, mas acho que poderia ter escolhido uma outra um pouquinho melhor. A música Evil Shuffle é mais uma tocada por Zach White. Dou um destaque maior para ele, pois a guitarra está muito evidente. Remete aos tempos em que ele ficou junto com Ozzy, uma das músicas mais pesadas e que merece sua atenção, mesmo não sendo single ainda. Degradation Rowless tem a participação de Tony Iame e essa música que eu vou destacar mesmo, pois ela facilmente poderia ser do Black Sabbath. Para mim, a melhor do disco e consta com alguns momentos pontuais de gaita, que para mim foi a cereja do bolo. Talvez estamos presenciando um novo futuro clássico do Ozzy. Dead and Gone tem uma pegada meio pop no começo que pode soar meio estranho, mas a música pode te ganhar no desenvolvimento dela. Tem um refrão bacana com uma base pop, só apresentando um pouco de guitarra distorcida nos refrões. Eu achei essa música meio desconexa com o que foi apresentado até aqui. Ela funciona sozinha, só que é aquele tipo de música que consegue agradar a boa parte do público que não está acostumado a escutar heavy metal. O álbum termina com a música God Only Knows, que é uma balada e das boas. Essa merece sua atenção. Para mim, a segunda melhor do disco, perdendo apenas para The Greatest Rowless. Essa música fecha o disco com chave de ouro. Em resumo, Patient No. 9 superou os últimos trabalhos com facilidade. Os convidados e colaborações potencializaram um Ozzy com idade avançada, mas que mostrou que mesmo lutando com várias doenças, prova que dá para fazer um álbum de heavy metal com vigor e qualidade, sem usar artifícios da atualidade ou collabs com artistas do momento, se é que vocês me entendem. Ozzy apostou no que mais soube fazer a vida toda e, ao seu lado, músicos que acompanharam nas suas melhores fases. Se você escutar esse disco no começo ao fim, vai reparar que foi feito com carinho e roubou o posto de melhor disco de 2022 do Megadeth, que inclusive já fiz vídeo na análise desse álbum aqui no canal, link no card. Recomendo muito você assistir também, pois, modéstia à parte, está bem legal. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, peça o seu like e sua inscrição para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo qual música você mais gostou desse novo trabalho de Ozzy. Aproveite e também siga a gente no Instagram, lá avisamos quando sair vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui e até breve.